Bom, pessoal, a notícia que acabou de sair aqui, o povo chileno rejeitou a proposta do presidente de uma nova Constituição. Eu quero fazer um comentário breve sobre isso daqui, que é um alerta que a gente precisa ter, a gente precisa aprender com os erros dos outros. Diz até, o pessoal fala até de alguns provérbios, alguns ditos populares, que o sábio sempre aprende com o erro dos outros, não precisa passar por aquele erro para poder aprender. A gente viu tudo o que está acontecendo aí, nossos vizinhos, e a gente está próximo aqui, próximo aqui de escolher nosso novo presidente, ou, é claro, continuar com o Jair Bolsonaro aí na presidência. E aí, o presidente chileno, o Boric, ele queria mudar a Constituição para fazer uma Constituição totalmente de esquerda. Inclusive, que está aparecendo agora aqui para você, a Fabiana Barroso, que trabalha na Jovem Pan, para o que ela colocou aqui, né? A nova Constituição do Chile foi rejeitada, a Constituição era algo que faria a União Soviética ficar com inveja, diante da derrota, com uma margem de desaprovação muito maior do que a esquerda e a mídia esperavam. Fica claro, a maioria da população é conservadora, e bora que perdeu feio. E o que a gente precisa ter aqui como alerta? Como que esse cara que perdeu agora de goleada, né? Nessa proposta dele de criar uma nova Constituição lá para o país, como é que ele ganhou as eleições? Bom, lá no Chile, primeiro, que não é obrigatório o voto, igual aqui no Brasil. E segundo, qual que é a estratégia que eles utilizam e estão utilizando aqui no Brasil também? Primeiro, é desacreditar dos políticos, né? Isso daí faz parte aí dos lemas comunistas, socialistas, tal, é fazer o povo de bem desacreditar da política. E aí acontece que a gente vê muita gente aqui no Brasil falando assim, Ah, eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro e tal. Só que é o seguinte, enquanto você não vai votar, você que fica com esse, né? Querendo, ou você tem vergonha de falar, né? Ou então você realmente está em cima do mundo, esquivado lá o voto. Enquanto você, que é uma pessoa de bem, que está assistindo esse vídeo aqui, não vai votar, a esquerda se organiza muito bem para isso e eles vão votar. E foi assim que lá no Chile ele ganhou a eleição. Inclusive tem até uma manchete que eu vi ali do Terra Brasil Notícias ali, né? Que o pessoal até coloca entre aspas assim, que ele fala, né? Me lasquei, dessa vez o povo veio votar. Então quando o povo de bem se ausenta, alguém toma aquele lugar, tá? Então a gente precisa ficar bastante atento. Então eu sei que tem muita gente que às vezes, e é legítimo, né? Você que faz críticas legítimas, não você aí que é anti-bolsonarista histérico. Mas você que faz críticas legítimas, eu até entendo, tá? Você que por alguma razão você tem suas críticas a esse governo, mas saiba que o risco que a gente tem do outro lado é muito maior. Vê aí que o cara queria editar uma nova Constituição. Vê aí a situação que os nossos irmãos lá, né? Nossos irmãos argentinos estão passando, né? E a gente não fica agora chovendo no molhado, fala de novo de Venezuela, Cuba, que já tá muito batido. A gente sabe como é que aquele povo, né? Esses povos vivem. Então a gente tá há poucos dias aí, praticamente menos de um mês das eleições, e a gente precisa abrir o olho e saber que a gente precisa sim comparecer às urnas, e saber que a gente precisa fazer a nossa parte e mostrar, tá? Mostrar porque o que tá do outro lado, a gente já viu o que aconteceu. 15 anos, né? Que foram dos governos aí, tudo o que aconteceu. E se a Dilma tivesse continuado naquela época lá, a gente não saberia o que teria acontecido. A gente hoje, né? Com tudo o que aconteceu com pandemia, com tudo isso aí, hoje o Brasil já está muito melhor, né? Os números da economia estão melhores do que na época da Dilma, que não teve pandemia, não teve nada do que aconteceu lá no leste europeu, né? Então a gente precisa ficar muito esperto, mas isso aí é pra provar que quando o povo quer, o povo conservador vai pra rua, né? Vai manifestar a sua vontade, fica comprovado aí de que o povo chileno era conservador e colocou um presidente de esquerda, porque simplesmente teve abstinência, o pessoal não foi votar, ainda mais que não era obrigatório. Falar, não vou, não, nenhum, nem outro e tal. E aí acabou a esquerda tomando o poder, né? Inclusive, é isso que o Zé Dirceu disse, né? Que vai tomar o poder independente de ganhar as eleições, que é diferente de ganhar as eleições. Tá bom? Mas deixa aqui nos comentários o que você achou. É uma vitória, né? Não deixa de ser uma vitória aqui pros nossos vizinhos. Espero que o povo brasileiro também abra o olho e que isso aí sirva de exemplo. Agora é um exemplo bom pra nós, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui abaixo. Imagina só se você pudesse aprender uma nova profissão, não pra ficar sendo empregado dos outros, mas sim pra você montar o seu próprio negócio. E é por isso que você precisa conhecer o programa Jovem Empreendedor. O link tá aqui na descrição ou então no primeiro comentário.